Opa, nessa, imagina, eu não esqueço de banir e aí perco o último jogo, aí eu vou ficar, aí eu ficaria puto demais, velho, meu Deus, aí eu matava um, e o bom também é que eu tô recuperando os números do Udyr, velho, eu tô negativo de Udyr essa season, tô com mais derrota que vitória de Udyr, alistar, velho, que eu sou uma estreia 7, tô com 45%, falta 3 partidas pra eu igualar o Udyr, tem que ganhar mais 3 de Udyr, pra ficar igualado, ixi, Jana, chatinho, chatinho, toma aqui, deixa eu chamar dele rapidão. Tem um Toboco roubando o chocolate que ganhei hoje. Roubou! Oi, gente, eu tô quase precisando, acho que tem alguém roubando o meu chocolate. Roubou! Ó, galera, essa skin aqui sensacional do Udyr. Opa! Mas se a Morgana tivesse, eu morria. Bora, guys, ganha essa aqui, voltar pra platina, voltar com o Rumo ao Diamante, aí, aí eu vou me animar a jogar LOL, velho, se eu voltar pra platina, aí eu volto a me animar a jogar LOL. Aí eu volto com ela o que eu sou. Aí platina 5, não tem problema, aí eu vou subindo pouquinho a pouquinho. Tô 2-2, tava 0-2, tô 2-2. E as duas Udyr as vitórias, no primeiro jogo eu fiz, fiquei 8 barra 0, os caras falaram, vai só Udyr. Nice, Force Blood Gen, nosso! Bora, Dengão, se ganharam hoje tem, hoje tem platina! É isso que tem hoje. Mais importante do dia hoje é o platina. Juro no bot que pode aparecer. Ah, o Ramos tá lá. Ó, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus, dá pra dar um bait aqui, hein? Dá pra dar um bait aqui, hein? Dá pra dar um bait que eu falei, filhão. Desse joguinho eu entendo. Desse joguinho eu entendo. Desse joguinho eu entendo. Por favor, me respeite. Tô brincando, tô brincando com você, Jinx, calma. Ô, Jinx, ô, Jinx. Por favor, né? Dá pra dar um susto. Ó, aí aqui na forma de tartaruga. Ele fica, pasmem, uma tartaruga. E na forma de urso, pasmem, um urso. Lembra o Tibbers. Eita porra. Ó como vai. Eeeeee. Ehehehehe. Ó como vai, ó como vai. Aqui, aqui, aqui. Ó, ó, ó. Uma porrada. E um quê? Olha, tô aí, tô aí, tô aí. Opa! Não, deu. Porque a Jean atrapalhou. Ah! Ah, quentei, quentei, quentei. Era melhor eu ter me curado, né? Me cura. Me cura. Ó o bote caindo lá. T2. Ó, vamos cair nessa dança aí. Valeu. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai! Nossa, olha a vida. Nossa, olha a vida. 33, velho. 33, velho. Ia ficar ticando o dano do King, eu ia matar ela. Vai tomar banho. Tá bom, eu matou. Tchau, tchau. É, vamos dar B. Tá bom, já. Karma Tank, quem fazia, acho que era o melão, não lembro. Ou o Skitch. Um dos dois fazia Karma Tank top. Pior que é roubado mesmo. Com Manopla, tá ligado? Esse jogo eu nem fiz nada excepcional, assim. Eu tô, tipo, fazendo a minha parte. Cara, se pá... Case tem torre ainda, né? Não posso. Há outra vez. Nossa Senhora! Meu Deus! Que comeback foi esse? Nossa, velho. Deu até em mim isso. Ai, ai, ai! Eu sabia que eu ia morrer. Ai, velho. Trolei. Famoso Over Extend. Tão bonito de falar essa palavra. Tão bonito de falar essa palavra. Tão bonito de falar essa palavra. Tão bonito de falar... Tem que acontecer de botar... Tão bonito de falar... UFA! Eu montei com a platina! Meu Deus do céu, mano... Aleluia. Ai, diás. Finalmente, velho. Nossa, 69 vitórias, 69 derrotas depois. Finalmente, Platina. Meu Senhor. A live tá ótima hoje. Três jogos, três vitórias. Tá sensacional, mano. Quem não jogou com o Listar Black? Ah, porque a vaquinha é o P, né, mano? Vaquinha é vaquinha, mano. Deixa eu ver como é que eu tô de Ujir agora, estatisticamente falando. Ah, meu KDA de Ujir. 3.04. Ainda é um KDA ruim. A melhor do que tava. Eu preciso ganhar mais duas de Ujir pra ficar com 50% de taxa de vitória com ele. E duas de Listar também. Aí eu vou ficar com mais de 50% com o Zek e o Listar. Aí Sejuani tem que ganhar três pra ficar positivo. Tark eu tô 11.6. Leona eu tô 6.4. Aí Kha'Zix tô 3.6, mas nem pretendo jogar de Kha'Zix mais essa Season. Tranquete tô 2.4, tem que melhorar. E aí duas derrotas de Arbor, uma de Atrox e uma de Skarner. Foi só que eu joguei nessa Season. Eu joguei só com 11 campeões essa Season. Tá bom, amigo. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Caga, se você faz Shack Stack é muito... O alcance é muito curto, mano. Que agonia. Ô, Rito, dá um buff nesse negócio aí, velho. A Nivea tá dormindo. Nossa. Nossa. GG, que time ruim. Minha Nossa Senhora. Caralho, mano. É tipo assim... É uns conceitos tão básicos do League of Legends que os caras não sabem. Tipo... A gente tá falando de um elo que, cara... Sei lá, velho. É muito estranho, mano. Ah, tanto faz o jogo que já acabou, velho. Nem tô mais ligado no meio que não. Eu desanimo o jogo assim, na boa, velho. Quando eu pego uns caras muito perdidos, eu dou uma desanimada. Aí eu, ah... Vamos pro próximo jogo. Até pra perder, é uma perda com dignidade. Ah, eu fui na Katarina. Eu, particularmente, prefiro matar a Katarina, mas tudo bem. Ah, ah, ah... Não, GP! Ah, GP... Não, time! Não, time! Não, time! Nossa, velho! Nossa! Entregaram o jogo. Ah, velho. O jogo tava mó... Apesar de a gente tava perdendo o jogo, o jogo tava legal, tava disputado. Nossa, mas a gente vai lá e entrega, mano. Até tava me empolgando com o jogo. Mas depois dessa aí... Eita! Trolei. Ah, tô bom com o versus 9, novamente. Tchau, 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 tchau.